A Prefeitura de Paraupeba prometeu intensificar, a partir desta semana, a fiscalização a lotes no município. Essa é uma das iniciativas para tentar conter o avanço da dengue na cidade. A decisão foi tomada em reunião realizada no gabinete do prefeito, Haroldo Costa, em que participaram secretários, diretores e fiscais municipais. Lotes com mato alto, entulhos e descuidados estão na mira da fiscalização. Inicialmente, essa fiscalização será educativa, a partir de notificações aos proprietários para que limpem os lotes. Se não forem limpos, serão aplicadas medidas previstas em lei, como multas que podem chegar a R$ 634. Diversas denúncias têm chegado à Prefeitura e todas serão fiscalizadas.